A Escola Estadual 25 de Julho tem realizado diversas atividades aos sábados pela manhã. Nesse dia, além de ganhar presença, os alunos realizam uma série de atividades culturais. Nós estamos recebendo nossos alunos do turno manhã, tarde, noite, para participarem de um dos sábados letivos, dentre de todos os que a coordenadoria promove. Então hoje os professores da área de linguagem, educação artística e inglês língua portuguesa estão aqui na escola para promover uma gincana com o propósito do aprendizado do aluno. Isso vai acontecer em outros sábados também? Teremos outros sábados voltados também para outras áreas, geografia, história, educação física, cada um deles com o objetivo sempre da proposta do ensino-aprendizagem do aluno. Como é que está sendo a participação dos alunos? Nossos alunos, eles adoram vir para o fim de semana na escola, é um ponto de encontro entre eles, além de terem uma atividade extra, uma atividade diferenciada de estar numa sala de aula. Os alunos têm participado das atividades, alguns com mais e outros com menos frequência. É bem interessante, além de interagir as disciplinas com os alunos, nós alunos da manhã, a gente acaba convivendo com os alunos da tarde e é bem interessante.